Mas eu acho que você não sabe da gravidade disso, né? Eu acho que você não sabe de verdade que o que você fez foi errado. Você não pediu desculpas pra ela. Jasmine... Eu não quero ouvir, se for da boca pra fora. Não é, eu tô pedindo desculpa de verdade porque eu sei que o que eu fiz foi errado. E eu ainda te amo. Eu só tô... Eu... Eu tô... Eu tô... É só que eu não sei. Eu tô sem palavras, eu não sei o que falar. Eu espero que a gente possa continuar conversando porque a gente sempre teve esse vínculo. E eu ainda amo muito você. É, escuta, tem um lugar lá em cima que a gente possa sentar e conversar um pouquinho mais sobre tudo isso? Tem. Beleza, por que você não espera a gente lá? E daqui a pouco a gente sobe também. Tá bom. Maravilha. Ai, meu Deus. Eu tô suando. Como se sente em relação a tudo isso que ela disse? Eu não gostei do... Eu não sei, não sei, não sei. Tipo, eu não tô aqui pra brincadeira. Não parece que ela se sente mal com isso. Eu acho que ela não consegue entender as consequências dos atos dela, sabe? Isso. Eu não acho que ela saiba o que ela fez com você e eu não acho que ela tenha noção do que ela fez com a Lilian. Sério, eu não acho que ela tenha pensado nisso e é isso que a gente precisa fazer com que ela entenda. O que que você quer? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Tem, eu... Falar ou expressar? Acho que tem mais algumas coisas. Quer ir lá em cima? Quero. Tá bom. Espero que a gente consiga mostrar pra ela. Oi, de novo. É isso. Que bom que concordou em se encontrar com a gente. Espero que você sinta que essa foi a decisão certa. O Jess, gostaria de contar pra ela como está se sentindo? Eu tô chateada. Porque você sabe que me machucou. E eu te amo, mas eu não vou... Eu não posso ficar de coração partida de novo, tipo, pela quinquagésima vez. Só pra... Não sei, segurar uma coisa que é escorregadia. Eu amo você de verdade. Tipo, a gente conversou sobre morar juntas, viajar, todas aquelas outras coisas, porque, pelo menos pra mim, você era, você é o amor da minha vida. E eu quero estar com você no futuro, possivelmente, se as coisas derem certo. Como você acha que isso vai ser? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se isso vai dar certo. Eu não tenho certeza se você vai falar comigo depois disso, mas eu ainda tenho esperança no nosso relacionamento. Eu não gosto quando as pessoas mentem pra mim. É isso. Tipo, depois de tudo, são as mentiras. Esse é o problema. Me desculpa por ter te machucado. Eu não queria, Jess. Esse nunca foi o objetivo disso. Se eu pudesse voltar atrás e mudar as coisas e ser eu mesma pela primeira vez, eu faria. Mas a gente tá aqui agora e eu não posso mudar o passado. Eu só quero, sabe, tentar consertar o presente e, não sei, consertar o que eu fiz no passado. Eu não vou continuar fazendo algo que eu sei que te machuca. Bom, não tinha como eu saber. Porque foi a mentira que você me contou todas as vezes que eu liguei pra você. Embora eu entenda que as suas intenções não eram de afetar ninguém além da sua ex... Isso. As suas escolhas foram ruins. Você tem que aceitar isso. As pessoas vão te julgar baseado nas suas ações e decisões do passado. Ela tem uma coisa semi-permanente do que você fez no corpo dela. E, é claro, todo mundo tem livre-arbítrio pra fazer o que quiser, mas ela achava que tava realmente em um relacionamento com alguém chamada Lília. e você vai ligar isso depois. Você vai ligar aqui? O que é isso? O que é isso?